E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas de abacalho, ele me enganou, vingança é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. Aí parceira, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu porque cê vai vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prado? Aqui tá escrito que é porque tá queixou contra mim. Eu falei, ele falando de boca suja porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu corpo. Então demorou que tá com a esperança, hoje o vem de vingança, vai virar um x de xabu Demorou-se aqui, agora eu vou batendo na sua cara, sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe por que agora eu vou mostrar pra você, tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo underfake, errar num erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake, cê tá falando besteira, pra acabar com esse underfake Manda trazer a cadeira Yeah, 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 sabe que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado, cê pergou pra sua própria emoção Demorou mais tempo, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na sua batida, e agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda, depois vou dar um suplécio pra ver se acorda pra vida Então aperta pra cima, pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial tá cheio, cê tomou o especial Mas ele, só até de erro, demorou, isso é que Gerardo já percebeu É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode ar, sou eu Tudo bem, mas tu no peito, vou naquele jeito de sujeito homem Porque eu quero que se foda-se eles cortaram o som Porque nós nunca dependeu de microfone Foi várias batalhas que foi a capela Mas tá ligado nas ideias preza Meu mano, já que a batalha é a capela Aproveita pra gai de mim, chega e reza Já faz sua reza, já pega um terço Que talento veio de ver Vou chegando daquele jeitão Tá ligado que é sempre o máximo respeito Você se acha o brabão Tá ligado que agora é só na disciplina Eu sempre venho postura de camorra Acaba sua marra somente com rima Ó no seu cu, não tô nem aí, pra mim você é comédia Aí, primeiro minha rima era zoada No segundo ele começa já usando ela Firmeza, né, sem Mike ou não, nós tá rimando Mas aí, cuzão, você é tão em choque Que mesmo sem correr, você já ia piano Tá vendo, se perguntando Cala aí, o que que ele faz Aí, cuzão, eu paro e penso no que eu falo Eu não sou que nem você que se acha eficaz Porque vir me tralhando e falando bolão Achando que é o rua Aí, gordão, você é da hora Mas olha esse pau no cu Ele acha que ele tem postura Demorou Ô, parceiro, no improvisado Você tá contra o cara e disse que eu sou da hora Então pede o terceiro e chama o Prado Aí, você tá metendo louco Essa aqui é sua estratégia Pra falar que eu sou da hora Você quer vir e tira o cara de comédia Por que que o cara é comédia Você tá polindo isso pra plateia Aqui é rima contra rima Postura em postura Você vai pras ideias Não é nada contra os caras Eu mandei três versos E mesmo assim eu te mandei pra vala Desgraçado você fala isso, mano Só que uma coisa eu vou ter que falar Até porque você doou o cara Só que não pôs a cara pra peitar Você chamou ele lá pro terceiro Só que agora não tô entendendo No terceiro queria eu e Apolo Qual foi? Respondeu e já tá até correndo Essa aqui é a fita Só que você sabe que agora mano Você manda mal Até porque mano Você sabe que eu vou mostrando Que eu tenho potencial Esse cara falou pra eu pegar o terço Só que agora isso é coerente O terço humano tá no meu pescoço E o demônio dentro da sua mente Você nem me conhece Tá querendo tirar meu proceder aqui de canalha Pelo visto apontar os outros Sem conhecer é a sua maior falha Não me importa se você se achar o brabão O moleque estralha Você eu já espanquei aqui na aldeia E você na sua casa largou da batalha E como você falou que eu não te conhecia Tá vendo mano? Esses caras é foda mano Pura hipocrisia Mas não tem problema não Você acha que ele é foda Porque ele fala que manda bem Aí gordão Se não é fofa de ideia Fechou com o errado Tá errado também Mas não é só você chegar na aldeia Olhar pra plateia E isso falar Fechou com o errado Tá errado também Mas se você tá no certo Você tem que mostrar Então você não vem pagar Tiroteio Sabe por que você não conhece Que se apanhou E foi sem ver de onde veio Era lago Era lago Por isso que eu era mano Na humildade Era lago Vira o mar Até porque na rima Não aguenta a profundidade Essa aqui é a fita mesmo Pode passar Que agora meu mano Você sabe que eu arraso Isso é questão de mar e profundidade Parece que suas rimas Só tá a base raso Aê Você veio todo o pessoal Na sua sessão A ideia era com o cara Mas eu vim da direção Vamos ver o que vai acontecer Agora não tem ninguém Pra chamar de comédia O que você vai dizer? Aê Eu vou dizer que você foi enganado Parabéns Prado Você é advogado do diabo É o brabo da norte O brabo da sul Foi fechar com errado Ele não veio pra falar Tomou no cu O que é que tomou? Fala aí Ei parceiro Isso daqui é uma batalha de free Tá metendo louco? Não é questão de pular na bala Se a batalha é pessoal Vai lá fora e fala com o cara Aê Aê Sabe qual é? Aê 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 Você tá correndo, se desde o primeiro round é isso que você tá fazendo Aí eu não entendo, você se engasobou A avenida é longa e teu retorno já passou A avenida é longa, é tio, mas eu não passei do retorno, tá ligado? Simplesmente meu sentido é pro outro lado E você achando que é o cara que tá todo certo Cusão, se ele fosse tão assim, você não tinha que estar sendo correto E aí, mano, que é trap, é só rima, pula, pula, limpa, lança o treino É super dá, ei, mano, agora no regime, mais um cu Não é só rima, é a rima e o swing Eu não falei da sua aparência, quando eu citei a sua autoestima Essa é a nossa diferença, você é intética, eu sou rua, eu sou rima Por isso que você tem muito a aprender, vou te falar que eu não tô tiroteio Você tem que tentar fazer, não falei que você é filho Isso que você não tá entendendo, meu mano, agora é isso que eu te explico Sobre a favela, tão bem estética, vários viventes achando bonito Mas eu não tô entendendo, meu falo Mano, agora eu vou te dizer, é autoestima Você olha pro espelho e fala assim, amo você Você tá ligado, mas já acredita Todo favelado é favelado, é tudo a mesma fita Mas tá ligado, tem questão de ser bonito Essa rima tá escrita, é não achar bonito Fazer um feio e compensar a sua carinha bonita Mano, eu te mostro aqui Você quer falar de freestyle, agora eu vou te explicar como é no free Quando você sabe que eu faço bagulho, agora isso é orgulhoso Com conteúdo, se ligue, cabelo cachinhado, eu sou maravilhoso Demorou, você é um atrasado Você é tudo isso, mas nem esqueceu que você tá sem seu ego inflado Demorou, você tá ligado Que agora eu tenho a resposta Deixa o nariz empinado Você que tá atrasado com o preço Eu sou favelado e preto, mano Você já não sabe Faço rima de bagulho, louco Isso é de freestyle Eu sou favelado e preto Você tem que entender Não é ego Se eu não me achar bonito Quem que faz dizer? Você vai tá ligado, tem que agora Você não entendeu Você falou que é favelado e preto Quem que isso tem a ver com eu Eu nunca julguei isso Você tá ligado E nós já percebeu Realmente você fez o bolo Mas te vi de afatia Ele é tudo seu Vamos, Samira, solta essa mão, mano Vamos, vamos Tá maluco Eu não sei Boa Eu tentei nessa parada Eu cante a guima Eu passo sempre rima improvisada Parece que eles não curtem rima Qual foi magrão? Eu sou um cara andarilho Ganhei o primeiro round Sem fazer um trocadilho Aê Qual que é o que eu tenho que fazer? Qual que é isso? Não é R.A.P Você sabe, mano, cidade brincadeira Pra mim ser aclamado E gostarem das minhas rimas Eu tenho que progressar minha carreira Toda vez Você tá ligado, meu mano Que eu faço o fim Faço o meu papel Como ganhou o primeiro round Agora eu entendo o Nel Fato que é meu papel Em cima dessa batida Mas meu papo, mano Nem é pra você Esse papo aqui é pra torcida Você tá ligado, meu mano Pode ter certeza que eu faço o que Mas na hora meu mar se desempenha Aí depois vocês não entendem Por que alguns mano Não botam pra aldeia Mano, nem preciso desse grito Chego mostrando que você é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro você fala que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a Roma Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império Vem de Roma Deixa eu te ajudar Fica de boa Eu não sei se eles Já não pude Vim fazer a vida E te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão Meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque você falou sobre sua carreira Depois que eu matar Você começa de novo Eu não devia escutar Se ele não entende Dizendo o que reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, não te atende Então a hora legal Esse é seu empenho Junta com o Nel E vai lá e se pergunta Como perder pro magão De dois a sério 3, 2, 1 Rima! Fala no santa pra ver Se você também não morre E vai perder na capela Tenta fazer Vim violão Mano, cê sabe Cê tá nos meus pés Você não vai no YouTube Não viu O telhado com esse diabés Não, porque eu prefiro Escutar mais rap Fica tranquilo, cuzão Volta lá pra internet Seus fãs adolescentes Que curte Foda-se, né Quero saber de mais nada Porque ela já segue Se acha que é bom Faz favor pra nós Quando tira a sua vida Cê escuta um boom-back Quando da minha vida Escuta um boom-back Deu mano Agora a cara se liga Sabe quando foi Escuta um boom-back Quando o mano Transformou minha vida Ei, ah, mano Sabe que agora eu tô puto Cala tua boca Os adolescentes Em breve vai ser o puto É Mas se você continuar assim Destruindo eles A achar que o bagulho É ter gíngua No final das contas Você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido E tá pagando O pau pra gringa Ei, e outra fita Cê achando que é Só que era o pratão Mano, o braço Tá de batalha E a pira Jussara Não tá errado Você tá todo elegante Só que fala pra mim Pai Tem as roupas E o drip Por cê é o bastante Mano, cê sabe agora Que cê tá fudido Só a roupa e o gripe O dinheiro no voto Um preto bicho sentido Se tá fazendo Mas é mano Agora percebe Que você sei qual O chivete do meu bairro Trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns por cê Vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui Cê tá apanhando Eu esporco a moda E esporco a mc Arrumadinho Aê Fica tranquilão Pega o seu kit Manda ele de volta Lá para a parfete Fala que tá caro Que não adiantou Isso não ganhou Numa batalha de rap Por favor Parabéns por cê